No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo Vamos falar agora sobre um jogador que o Grêmio pode perder pro futebol europeu, isso mesmo Mas antes de começar esse vídeo, quero lembrar vocês que tem Playstation, Xbox ou jogos no PC E querem comprar jogos ou cards com preço muito acessível, muito bom Entra agora na Eneba, tem milhares de cards lá pra vocês comprarem no Xbox, no Playstation, na Steam Tem jogos pra vocês comprarem com muito desconto FIBA 23, tá sendo lançado aí em breve, né, semana que vem Então vai lá mano, entra na Eneba, o link na descrição e no comentário fixado Entrou lá, cara, pode pesquisar bastante, tem muita coisa pra vocês lá na Eneba Link na descrição com super descontos, beleza? Vamos falar então sobre o jogador que é o Biel O atacante Biel é um dos jogadores que tem salvado o Grêmio, a gente sabe disso, né O cara tá jogando demais nesta temporada, foi uma surpresa, um jogador surpresa Que apareceu aí no Grêmio, que tá emprestado, né, veio do Fluminense por empréstimo Que hoje o Fluminense é o responsável pelo jogador O Biel chegou no Tricolor aí por um pedido do Roger Que havia trabalhado já com ele, conhecia o jogador e acabou trazendo pro Grêmio E foi um dos jogadores que deu realmente certo Porém, com o seu contrato de empréstimo aí com o Grêmio acabando O jogador já pode começar aí a entrar no radar de alguns clubes Já está entrando na verdade, né Então o jogador, o Biel, ele está avaliado em 9 milhões de reais E ele está sendo o destaque do Grêmio nesta temporada, a gente sabe disso E a compra pode ser feita logo após o final da Série B Pelo Grêmio, né Que poderá ter aí, poderá ser a prioridade para contratar o Biel Porém, tem algo que o Grêmio deve tomar bastante cuidado Isso é fato Algumas informações dizem aí, circulam Que o atleta está no radar hoje de dois clubes que residem na Espanha e no Portugal Em dois países E os times não foram divulgados no momento Porém, mesmo assim, é algo aí que o Grêmio já está muito bem ciente E que o Grêmio teria interesse em contar com o jogador para a próxima temporada E ele está se dando muito bem no time do Grêmio Está indo, né, também nas graças da torcida Então eu espero que o Grêmio, ou a gestão que assumir Contrate, renove, né Ou seja, não, empréstimo, acho que o Grêmio vai contratar de fato o jogador Que se adequou muito bem ao futebol aqui do Grêmio Comenta aí embaixo se seria uma incrível, uma horrível perca para o Grêmio aí Se o Biel saísse Quero saber a opinião de vocês Se vocês estão vendo a mesma coisa que eu Porque eu realmente gosto muito do Biel E acho que o Fluminense Errou, né, em emprestar Errou, né, para eles, né Porque para nós foi maravilhoso Mas o Fluminense, né Os torcedores do Fluminense Deve ter ficado pistola Em saber que agora o Biel começou a deslanchar E começou a jogar um bolão Beleza, curiosidade? Tá, deixa o likezão Comenta aí embaixo E me segue no Instagram lá Arroba Marlon NTG Valeu, um abraço Falou Fui Fui Fui